Música 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 Mas eu sei que está muito amando Seu povo aqui tinha de paixão Que nem a caputelação de lancha Abravar os filhos 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 de lancha Lá na minha mão do seu moindão Sua capa nunca vende o meu pé Você é como uma batida, uma linda doce, uma linda doce, uma linda doce, uma linda doce Você é como uma batida, uma linda doce, uma linda doce, uma linda doce Você é como uma batida, uma linda doce, uma linda doce, uma linda doce, uma linda doce¡ Amor que é um prato em teo вход Amor que é um prato em teo αυτinho Você é como uma batida, uma linda doce, uma linda doce, uma linda doce, uma linda doceOU Amor que é um prato em teo ionCNN Amor que é um prato em teo Azer Eu sei que está muito amando,�� dunca landlord a linda doce, uma lave Jesus queria atar por mim a noite, Mãe de alto e me beijando e a tua passação. Eu falava que a vida já foi sozinha, Parava nunca mais a se perder. Eu sabia como a vida se falava, Eu falava no áudio do mundo. Eu falava que a vida já foi sozinha, 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 Em todo mundo no áudio do mundo, No tempomam em treza, Eu falava que o forte já foi sozinha, Jesus queridos tidakpunkt, E a alegria, e a da boca, e a alegria A nossa vida, e a doce de amor E a alegria, e a doce de amor E o margarinho bateu na vida da rua E o amor, e os cabelos E o homem nunca é certo Quando o marco foi feliz E o amor é doce do coração E a poesia, e a doce de amor E o meu primeiro, e a doce de amor E o amor é doce Vamos lá Por isso aqui E agora Só mesmo que o mundo me canta da visão Por isso não Chega não A gente fica Por isso não Chega não A gente fica Por isso não Chega não A gente fica A gente fica Pega não Que a gente fica Se você Pega não Pega não É Só mesmo que a gente fica A gente fica Pra gente fica Para dar certo e agora Devagarinho, tá perdendo de vez amor De dois amores, um cabelo É que não é certo, só joga pra mim Toda mulher, de dois corajãos De amor e vinha, não tá vendo, não tá vendo De dor de meia-feira, de amor, mas eu abri Tudo é certo, meu desejo, mulher Devagarinho, tá perdendo de vez amor De dois amores, um cabelo Não, por isso não, entrega não Com ela, que ela seja e rica Por isso não, entrega não Com ela, que ela seja e rica Por isso não, entrega não Com ela, que ela seja e rica E aí